Praticamente a metade da renda de muitas famílias brasileiras está comprometida com dívidas. Os dados são do Banco Central. De acordo com a pesquisa, o endividamento das famílias chegou a 46,3% em abril, o maior percentual desde o início da pesquisa em 2005. O Banco Central destaca que a série foi recalculada em março. A conta considera o total das dívidas das famílias em relação à renda acumulada nos últimos 12 meses. Para tentar driblar a crise e não ficar endividadas, algumas famílias recorrem ao corte drástico e muita economia, principalmente na hora de ir ao supermercado. Está sendo difícil, mas a gente tem que procurar as promoções e dar prioridade às coisas. mais urgente, mais necessária. A gente está tendo a prioridade de salvar a luz e a água, os remédios que cada dia sobem mais. Então está muito difícil, muito difícil, porque muitas coisas que a gente comprava antes, agora a gente não compra mais. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo de economia, de evitar o consumo desnecessário. Eu estou fazendo o possível, porque eu sou aposentado, então seria mil. Quer dizer, sobe todo dia, com seu salário, não, seu salário fica do jeito que dá. As dívidas de consumidores em atraso por mais de 90 dias chegaram ao nível mais alto do ano em maio, superando em 4,8% as registradas no mesmo período do ano passado, quando a inadimplência teve alta de 1,8%. A taxa mais elevada desde o começo do ano até então tinha sido a de janeiro, com variação de 4,1%. Os dados são da pesquisa em torno do indicador Serasa Experian de inadimplência do consumidor. Em relação ao resultado de maio do ano passado, os pagamentos não quitados no prazo aumentaram 14,9%. Essa também foi a taxa registrada no acumulado de janeiro a maio, sobre o mesmo período de 2014. As dívidas não bancárias, cartões de crédito, financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços, como telefonia, energia elétrica e água, tiveram alta de 4,9% na virada do mês, com valor médio no acumulado dos cinco meses, de R$ 420,96, ou 32,6% superior ao mesmo período de 2014. Correndo risco fazer dívida. Quer dizer, você ali não tem segurança, não tem segurança nenhuma, quer dizer, se o salário dá para comer, se doeste não tem remédio, então... Economizar de tudo quanto é jeito. Poder economizar, se quiser viver, se quiser viver... Mas a gente tenta contornar a situação... De que forma? Economizando, tentando evitar o gasto desnecessário... Está com dívida ou está com medo de fazer dívida? Não, a gente está com medo, a gente não fez dívida, mas está com muito medo. Porque cada dia a gente economiza muito a luz e a água, a luz, a água até que não, não sobe. Mas a luz, quanto mais você economiza, mais alta vem a conta. Está muito difícil. Qual que seria a solução para passar essa crise, assim, ileso, pelo menos? Olha, não sei nem, não tem solução. Não tem solução. A alternativa está sendo essa, então, priorizar. Priorizar e procurar a promoção, correr atrás de promoção, né? Porque senão não dá, não.